E aí E aí E aí E aí Tá falando aqui é a Luiz Gamer Também gostei de gravar aqui mais um vídeo canal Pra vocês, só que meu canal E hoje aqui gravando novo com o Edson aqui jogando Hold of Tanks, fala aí o Edson Fala Não é essa voz de peido não Fala logo Oi pessoal O canal dele ta aí na descrição do vídeo igual o de ontem Né, então já deixe seu like É mesmo É Inscreva aí no canal né meu amigo Por favor, bora o Edson Vamos lá, sem rolação Então pessoal Vou pausar aqui o vídeo porque eu não quero perder tempo Aqui vendo o Edson, esperando o Edson Vender Tanks Vamos voltar daqui a pouco Pessoal, vamos nessa Como comer o Tank Wolverine Ontem eu fui com ele, mas hoje Eu vou de novo com ele né Hoje teve atualização de Halloween Pelo menos que vocês estão vendo aí né Não vai ser de Carnaval Não vai ser de Dia das Crianças É Halloween Não tem que americano Wolverine Não tem que americano Wolverine Por que que é o Brasil né ué No Estados Unidos Aqui é Era Dia das Crianças Lá é Halloween Agora baixa um pouquinho Só o volume Aí né Depois vamos gravar um vídeo daqui a pouco Pro canal do Edson Cabeçudo Que não quer Tem preguiça né De gravar E aí né E aí né Quando eu cortei muito Não vou ficar cortando direto não Se não do vídeo vai ficar muito curto Muito curto mesmo Perceba Matei Quem matou Ajuda ele a matar Eu tô até ajudando Os caras vão te matar aí Olha o leopardo ali Dá uns 4 tiros Por inteiro Acertei na esteira dele Quebrei a esteira Olha o leopardo Aproveita e mete bala Ele vai Morrer Botei o meme Botei o meme Você vai morrer Uau Será que tu tinha morrido Vai dizer Ixi Uau Já morreu Cuidado não tu morre doido Olha a tua vida Tua vida tá no papo menino Eu quero tá lá embaixo Não sei que você tá nelão E eu não vou Ir pra cima não Ele tá com muita vida né Uau Para de ir pra minha frente véi Sai daí Uau Eu que tenho que ficar aí Eu sou um sniper Merda Estou estressado com isso mano Todo posudo bichinho Ali ó No quartier mano Na moita Quase levei o meme Estou tirando ele sem mira Mas deixa O cara já matou Roubou minha kill cagão Pelo menos Vitória né Bobai Vitória Deixem pelo menos aí Um like né Um like Aqui Olha o cara aí Ganha muito dinheiro Pô Eu sou um milionário aqui Eu não te roubino Eu tô aqui pegar missão né Não dá pra me ganhar o baú Subi um patamar né Vamos ver o que que eu ganha Mais XP né Bora Ness Bora Ness Bora Ness Bora Ness Bora Ness Pelo menos tô na frente E o EBS né É Tem que não ter mais foco Depois eu compro ele Ele é dois Eu vou comprar ele Depois dessa partida Eu acho que ele é dois e não Eu já tive ele Eu já tive ele Eu já tive ele Comprei a evolução dele Que é o KV1 Mas pra que eu vou comprar ele Já tenho a evolução dele Mas se esse vídeo bater Mais de dez likes Eu posso até comprar um tank De graça né E deixar ele aqui na minha conta Mas é de tomar espaço né Isso vai ser ruim Porque eu não vou poder comprar outros tank Pra poder caber aqui né Na minha garagem Só nisso que eu não Mas se bater esse vídeo aqui Dez likes Os inscritos aí Manda algum comentário aí Manda algum comentário aí Manda aí comentário aí inscritos Então tem que médio Eu sou um sniper Olha o cara aí Já tô aqui Na mira dele Pronto acertei ele Ô meu amigo Tem que levar essa tapa no pé da ureia Pra tu se ligar Não venha roubar minha aqui Ai não ladrão Quase perdi véi Fica quieto mano Tem que ir Lá é vim também Faz ódio em mim Ah não Ele vai logo pra valer do resto Do meu time Olha Pra morrer Por roubar Não roubem minha aqui Não roubem Essa aqui é minha Ah não Vou roubar minha aqui Esse M4 aí Roubou minha aqui O mesmo ladrão Eu ganhamento Por causa dele véi Levei dano pra nada Levei dano desse M5 Pão merda Vim e roubou minha aqui Vai pra bosta Isso que me dá ódio pessoal Sua casa aí Você não gosta muito De alguns palavrãozinhos assim Desculpa aí mano É porque O time aqui Você sabe roubar Ladrões Só rouba E muito Não me deixa né A vida é assim menino A vida é desse jeito O cara do meu time pra mim ficar na frente Esse cara deixa de rumento Ladrão Tá vindo aqui o O cara do meu time Ai me matou Me matou Tinha morrendo foi Vamos só assistir agora Resta assistir O tem um morrendo Morreu Perdemos a partida pessoal Perdemos a partida O cara do meu time Mas deixa né pessoal Então pessoal Esse é o nosso vídeo Até o próximo Tchau Valeu Tchau Tchau Tchau